Oi tio Chico, boa noite. Rapaz, acabei de me inscrever no seu canal, viu? Valeu. Fiquei um tempo analisando, vendo os vídeos e gostei muito. Tudo que o senhor fala aí é verdade. O porquê a Honda não pega o motor da CRF250R, que é um motor de 250 cilindrada, com 40 cavalos de potência, refrigeração líquida, não pega esse motor e não coloca na moto que ela quer trazer agora, na XRE300 Saara, esse motor que é um baita de motor, resistente, motor e tanto. Obrigado, querido, abraço, beijão, viu? Um beijo. Bom, você falou a CRF250R, ela tem 41,3 cavalos, realmente 2,8 kg de torque. É um pequeno demônio essa moto. Mas é o seguinte, por que eles não trazem, para ser bem objetivo, já respondi algumas vezes, mas não tem problema responder sempre. Porque essa moto não é fabricada aqui, o projeto não é nacional. É uma moto que eles têm que importar e é um projeto de fora. Quando o projeto é de fora, eles têm que pagar royalties. O que são os direitos de vender essa moto no Brasil? Então, quando você pega uma moto dessa, importa, paga os impostos e ainda paga os direitos para vender essa moto aqui no Brasil, mesmo que seja Honda com Honda, mas paga. Se essa moto é produzida, fabricada na Tailândia ou no Vietnã, não importa, em algum país asiático, eles têm que pagar a Honda Brasil, paga um royalty ou um direito de licença para o país que fabrica. E ainda tem que pagar a importação da moto. Então, fica inviável vender essa moto num preço competitivo para poder girar, fazer o volume de vendas. Então, qual é a solução da Honda do Brasil? Isso eu estou dizendo com conhecimento mesmo, conversei com os caras, é mais ou menos isso mesmo, tá? Mais ou menos não, é isso. Qual é a solução que a Honda do Brasil faz? Ela desenvolve o produto aqui, que é um produto mais barato para poder girar. É um produto monocilíndrico arrefecido a ar. E é um produto monocilíndrico arrefecido a ar e um produto mais barato para se produzir, para desenvolver. E um produto que vai ter alto giro nas vendas. É isso. Então, infelizmente, para a nossa condição financeira, para as dificuldades que hoje temos econômicas, falta de crédito, para uma moto dessa girar, ela precisa ter baixo custo de produção, baixo custo de venda e ser acessível, tanto para a produção quanto para a venda e para o brasileiro poder girar. Se a Honda do Brasil, mesmo importando e com todos os custos de royalties, de importação, pegar essa CRF, 250R ou qualquer outro modelo baseado nesse motor, ela vai ter que ter todos esses custos envolvidos nesse projeto e ainda embutir esses custos no valor da moto e a moto fica inviável. Por isso que a gente não viu aqui a CB300R, Neosports Café, que tem um motor arrefecido a água com uma boa pegada, uma boa cavalaria, um motor muito interessante aqui para o Brasil, uma moto muito interessante, que inclusive foi patenteada o nome, mas a moto não veio. Por quê? Porque ficaria inviável. Ela, muito provavelmente, com esses custos de importação, impostos, royalties, tudo isso, linha de montagem, tudo isso é custo para a montadora. Abrir uma linha de montagem só para essa moto, importação, sistema CKD, custos de impostos, custos de royalties, que tem que pagar para lá, para quem fabrica, essa moto chegaria a 35 mil reais e aí ia flopar, não ia vender. O custo operacional, que é o lucro com todos os impostos e valores de logística pagos pela montadora, esse custo operacional seria muito provavelmente negativo. E a Honda não quer bancar um projeto negativo, ela precisa lucrar para isso que ela desenvolve as motos mais vendidas. CG 160, motor de plástico, Brosta 160, motor de plástico, outras que são desenvolvidas aqui, e projetos que são bons projetos, como o da CB 250F, o novo CB 300F, esse motor desenvolvido, projetado, a moto CB 300F desenvolvida aqui, a nova XRE 300 Saara, talvez Saara, também projeto desenvolvido aqui, com motor desenvolvido aqui, não paga royalty para ninguém. O projeto é todo brasileiro. Isso diminui o custo, não tem valor de importação, o custo de produção é muito inferior, e eles conseguem fazer esse preço público sugerido na CB 300F de menos de 20 mil reais. E faz com que a moto seja popular. E em tese, eu digo em tese, porque se não tivesse concessionários sacaneando a Honda, praticando preço abusivo e ágil, eles venderiam na faixa dos 21 mil, e essa moto ia ter muito giro, muito giro, ia vender muito. Essa é a visão da Honda do Brasil, é girar, ganhar em volume. O próprio Alfredão falou isso no review que eu fiz com ele lá no QG da Honda, lá no CETH. Ele falou, vamos vencer, vamos conquistar em volume, vendendo muita moto. Como é que faz isso? Botando um preço acessível. Preço público sugerido de menos de 20 mil reais, a versão ABS. Por quê? Porque a moto tem um baixo custo de produção. Então eles conseguem isso desenvolvendo produto aqui. O produto é bom. O produto é bom. Eu testei, aprovei, gostei. A moto é super leve. Isso traz... A relação peso-potência da moto é muito boa. A moto é muito econômica. Quando eles me falaram, ó, essa moto bate 40 km por litro. Quando eu testei a moto, a moto é muito leve. Então, realmente, eles... E o Alfredo, ele falou tudo isso. E bate mesmo com tudo que o Alfredo disse. Cara, a moto, a gente conseguiu aliviar muito peso. Tanto em volume do tanque, quanto no peso da moto. Então a moto, ela consegue alcançar 40 km por litro. E quando eu botei essa moto na rodovia, cara, passava por carreta, caminhão, e a moto balançava de tão leve que ela é. Diferente de outras versões mais antigas, mais pesadas. Então, a evolução da moto, eles conseguem diminuir em peso, colocando plástico. Fazendo aquele conjunto do tanque em plástico. Que é um plástico de boa qualidade. É um conceito aplicado em motos da Yamaha há muito tempo. E ninguém ficou criticando, dizendo que era toda de plástico. MT-07 é assim. R3 é assim. MT-03 é assim. E ninguém ficou falando, chamando a moto de plástico. Então a CB300F, ela segue essa tendência. Daquele conjunto do tanque, daquela capa, aquela carenagem de plástico em cima do tanque, que está por baixo. O tanque perdeu 2 litros, né? 14 litros. Antes, 16. Mas a moto ganhou muito em autonomia e redução de peso, alívio de peso. E a moto ficou muito, muito interessante no custo, na manutenção, na economia. E uma moto de 24 cavalos e meio. Então assim, quando eu vejo tudo isso, pra que a gente precisa realmente de uma CB300R Neosportes Café a 35 mil? Pagando Royalty. Claro, a gente quer uma moto dessa? Quer. A gente quer. Nós queremos. Mas será que a gente conseguiria pagar? Será que isso giraria na situação atual do Brasil, lascado? Hoje eu entendo um pouco mais, sabe? Quando eu falo de macroeconomia, quando eu vejo a situação de crédito do país. Não adianta a gente pegar uma moto lá, uma CRF, essa moto que é maravilhosa. Não vai vender, cara. Por mais que a gente pense assim... Eu vou dar um exemplo de uma moto legal pra caramba, cabriocrática. E não tem saída. Se a Honda trouxer uma quantidade absurda dessa moto, vai tomar prejuízo. A Ford's A350. Eles não têm muita lucratividade com a Ford's A350. O que eles fizeram? Eles trazem pouca quantidade, porque eles não acreditam que se trouxer muita, vai vender do jeito que eles querem. Pra ter lucratividade, porque é uma moto que ainda não... Eles não têm a visão de que vamos ter lucratividade pra gente poder fabricar aqui no Brasil. Então vamos trazer algumas unidades no regime CKD. Vamos girar aí pra ver como é que vai ser a aceitação do brasileiro. Quem sabe daqui a alguns anos eles entendam. Tá bom, vamos agora fabricar aqui no Brasil. Cai o custo de manutenção... De fabricação... Desculpa. O custo de produção da moto cai. E aí pode ser uma moto mais viável. Mas com a situação econômica do Brasil, sem crédito, sem dinheiro circulando, eles não enxergam isso. Então o custo operacional é praticamente inviável. Que seria a mesma coisa de uma suposta CB300R ou uma CRF250 com esse motor do Capiroto. É por isso. O custo operacional é o custo operacional, mas com o custo operacional é o custo operacional, mas com 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 o